Música Declaração nele a toro russi, diretor executivo, fórum organização não governamental timor-leste e cafontil, tambacimo reclamação russi trabalhador timor-oambalum nebe serviço e empresa sina. Tiver informação no trabalhador timor-oambalum atoa-fontil durante o ano, se ela contribuiu a subsídio e segurança social no laia a loro feriado. Oportunidade é que eu tenho que descansar, eu tenho que ter lei laboral, mas eu tenho que ter regras, normais, regras oficiais, eu tenho que ter lei laboral, não é, eu. E a moça tendência, se ela oferece serviço, ela vai ter maus, não é, lá o contrato de serviço. Então, tu ir ver, nesse serviço não, indireta o que lá cabe, vai ser, não é, situação. E a tendência, por exemplo, além de serviço não, ainda tem que ir, empregador, não é, tem que fornecer, quando vai, proteção social, a hora de serviço, ela tem que ir, lá o contrato de serviço, é, mas, também, e a tendência, nessa, também, obrigação, está, tem que ir, tem que ir, tem que ser serviço, e está fornecer, não é, tem que ir, tem horas de serviço de, não é, lá, não é, lá, não é, não é, não é, a moça, não é, não é, não é, mas, a moça, não é, precisa, ele, o seu FOP, a autoridade, ser, não é, aqui, já, precisa, o acompanhamento com a loja, ser, não é, tem que, a vesícula, Rona, porque passamos se tiver mais que ser o serviço ou a loja ser, para ver a dificuldade que se enfrenta, mas estamos saindo, mas a gente tem que ser, também é bala, e está lá em boa, continua o serviço, sábado, domingo, lá, até, continua o serviço. Quando há problema, Valentim da Costa Pinto explica, e há tempo, o Badaq Fontil se levanta dados, onde ele já tem problema, saída de Itmac, trabalhador, Timoruan Sirasoro. O Badaq Fontil, o Badaq Fontil, o Badaq Fontil, Há não, estamos, de acordo com a pesquisa que ele ainda não é, mas foi a reclamação ainda dele, mas não é, temos tempo, estamos, de acordo com o acesso, o acesso que ficou ainda, para a loja, a estação mina, para ver que foi emprego, para não, mas era, com a 4 horas, a situação ainda não acontece, nunca lá. Tua observação de Yemen e a capital dele, cidadão China, maioria, a atividade de negócio e a área rotunda com Moro, Rudilaran, Bairro-Pité, Becora, Faturrada, Delta e Lemblui, Tacitolo, Nocelotan. Lá hoje, a capital dele, mais becineza, Siramos, a negócio, todo o município, Siria e o território Timor-Leste. Leopoldina de Carvalho, David Gonçalves, Yemen.